Música Bom dia, boa tarde, boa noite galera, estamos começando mais um Prosa Musical Hoje estou com o meu amigo aqui, Bruno Andrade, que está fazendo a carreira solo, tocando uma viola, cantando os bairros da cidade Hoje aqui, a casa do churrasquinho, né cara? É isso aí cara, a gente está começando um projeto novo agora, Voz e Violão Vamos fazer uma parceria como disse, graças a Deus está fazendo muito certo Aqui é toda quinta-feira, né? É, tipo não toda quinta eu vou estar tocando, mas ele faz o rock nas quintas, aí pelo menos uma vez no mês a gente vai estar fazendo o sonho E o Bruno Andrade, ele começou, eu lembro, nós tocamos, fizemos um show na escola, né cara? Foi no Maricas Magalhães Foi o primeiro show da banda? Não, ali a gente já tinha feito uns 4 ou 5 shows, mas estava no início ainda Você começou essa carreira com a banda Karma, né? Fala quem era a galera Isso, era o Jair Artuso, né? Me acompanhou aí por um longo tempo Aí tinha o... Jean O Jair tocava baixo na época É, lembra? Gente boa O Igor Amaral na guitarra e o Giovanni Sousa na bateria A gente lutou aí uns 5 a 6 anos, né? Uma forte parceria E a galera tá molendo, tá bem linda? Tá, o Giovanni chegou, saiu o tempo, mas agora ele voltou pra cá, né? Nossa Aí você decidiu continuar com a carreira solo Fazer uma carreira solo Eu penso que o solo nunca pode parar, né? Foi bom enquanto durou a banda, mas hoje eu tô seguindo aí no Voz e Violão Eu tenho um outro projeto que chama As 20 Zero Tá com o Giovanni da bateria, na época da Karma E tem o Leandro agora no baixo Só que a gente tá fazendo bem de vez em quando aí, né? Tá começando a criar esse projeto Então, enquanto não vai pra frente, eu faço um Voz e Violão É bom demais Entendeu? É, vamos curtir um pouquinho aqui de Bruno Andrade Roda aí, gente! Viremos em que rostos, a nossa própria criação Será noites inteiras, talvez subimos na escuridão Ficaremos acordados, imaginando uma solução Pra que esse nosso egoísmo, mostro o nosso coração Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em mão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, 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 oh pelos erros a mais eu e você Aí, Bruno, legal demais, hein, cara? Boa. Galera animada, né? Ótimo, ótimo trabalho. Parabéns, viu? Obrigado. E o que não pode faltar no seu show, cara? Fala pra gente. Você fala em questão de sete lix? É, sete lix, é repertório. Cara, Legião, curto demais. Capital, engenheiros, eu sempre sigo uma pegada mais de pouco volta, entendeu? Entendi. É, todo mundo gosta de disputar, né? Não tem erro, né? Não tem mais, entendeu? Mas eu sempre dou uma diversificada, né? Eu coloco, às vezes, ali o Alceu Valença, pra galera curtir, o Raul, o Zé Ramalho, né? Poxa para o MPB também. E como você tem reparado o cenário musical aqui em Itabira, cara? Fala pra gente. Ultimamente, eu acho que tem crescido bastante. As oportunidades pra galera, antes eu acho que era um pouco mais fechado, restrito, né? Mas hoje eu vejo que tá abrindo muitas portas aí, pra quem quer começar no segmento musical, e eu acho isso muito legal, velho. É verdade, é. Vamos só clarear pra gente, não precisa melhorar muito, mas realmente temos que reconhecer que... Se você olhar aí nos últimos anos, pelo menos nos últimos três, quatro anos, ele tá bem melhor do que tava antes, entendeu? É, né? Onde a galera pode te encontrar? Olha, no Instagram lá, você pode seguir, arroba Bruno Andes Santos, aí vai ter alguns vídeos lá, né? Onde a gente tá sempre tocando. Eu vou muito ali no Cachorrão, a gente tá fazendo som agora no Santa Tereza, uma vez por mês também, ou até mais, eu vou tá tocando lá com ele. E a gente vai fechando aí, cara. Onde aparece a oportunidade, onde a gente tá indo, entendeu? Beleza. É fácil o contato aí, pra galera te procurar, olha. Não, você pode tá ligando ou mandando um WhatsApp do 319-8712-1620. É oportunidade pra quem tá fazendo a festa, quer alegar, ou a música, alegre na festa, né? Não, demais, cara. Não tem condição, pode um violão e voz, acabou. Não precisa de mais nada. Igual eu falei, eu tenho agora esse outro projeto que eu tô montando também, que toca em festas, né? O Asmute Zero. Você pode tá seguindo aí no Instagram também. E toca o quê a banda? O mesmo estilo meu. É, só que é mais completo, né? Com baixo, guitarra, remateu. Isso mesmo. Entendeu? Aí, quem quiser um som mais completo, né? Mais dinâmico, a gente tá aí na área também. É isso aí, galera. Bruno Andrade, vamos curtir mais um pouquinho o som do cara aqui. Valeu. Até a próxima. Valeu aí, cara. E não tem nada. Não tem nada. Vamos curtir mais. Seremos passageiros da tarde. Viremos a cidade em capuz. Veremos o vazio do céu Somos capuzos e soltúrbios na rir Mas essa noite tudo soa tão bem de mim Cantando lá, 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 lá Cantando lá, 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 lá E aí, Vinícius Olha o prosa musical aí, eu mando um abraço pra galera aí, ó Chogou aí o Pau pra quebrar Só tirar a goa saindo aí, né? O que é esse aqui? Esse aqui é um medalhão de frango e alcatra de boi O camarada pedir, coloca ali e sai na hora Na hora Pode não Aí galera, estamos aqui com o Thais, que vai fazer uma participação aqui no sol E aí, tudo bem, gente? Boa noite Aí galera, Thais é feio de piqui, hein? É verdade? Grande mestre, isso aí Vou fazer uma participação aqui É o caçulinha É o famoso caçula Aí, ó, aí ele aí Olha ali, Batista também E daí, ó Olá Quem que é? Prosa musical Tô aqui no bar do Vinícius Com essa turma Vou fazer uma participação aqui do show do meu amigo Bruno Andrade aqui A gente cresceu junto também da música e tal E hoje eu fico muito feliz de ver que ele está evoluindo nesse meio E eu espero seguir os meus passos aí com meus grandes companheiros E vai estar no próximo musical também Ah, é Contando a história aí Vocês confinam lá, hein? E eu tenho certeza Vai estar confiando o Will também Ah, eu espero que vocês Sim Parabéns, galera Obrigado, gente Parabéns Parabéns Sem ti Braços abertos Sempre a esperar Pois bem Cheio Nem quero esquecer Nem quero acreditar Que sei diferente Que tudo mudou Você quis não saber O que houve errado E o meu erro foi ver Que está ao seu lado Bastaria Ai, meu Deus Era tudo o que eu queria Que eu disse Que o homem não me abondone jamais O que eu disse Valeu? Valeu! Valeu!